Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Durante uma reunião realizada no fim da tarde da terça-feira, 17 de outubro, senadores e deputados gaúchos elegeram as obras da duplicação da BR-116 como uma das prioridades de investimentos no Estado para 2018. Ao todo, a bancada tem o direito de eleger duas emendas impositivas por ano, que são obrigatoriedades do governo. Para 2018, foram estimadas cerca de R$ 162 milhões. Além da BR-116, os políticos também elegeram a construção da ponte sobre o Rio Uruguai entre Porto Xavier e a cidade argentina de San Javier como uma das prioridades. Ao todo, 30 parlamentares participaram da votação. A duplicação da BR-116 ficou eleita em primeiro lugar com 20 votos, contra 16 da ponte do Rio Uruguai.